É isso aí, nós vamos cantar um folclore português, Alegria. Hoje com visitas e cantores, cantoras novas aqui no nosso, né? É, do Centro de Lido e Doce. Vamos lá, valeu todos! Três, vai! Alegria, alegria, ousado, que nasceu no mundo, Tanto sem ser sermeado. Alegria, alegria, ousado, que nasceu no mundo, Tanto sem ser sermeado. Foi meu amor, que me disse assim, Que a flor do campo é o alegrim. Foi meu amor, que me disse assim, Que a flor do campo é o alegrim. Alegria, alegria, ousado, que nasceu no mundo, Tanto sem ser sermeado. Alegria, alegria, ousado, que nasceu no mundo, Tanto sem ser sermeado. Foi meu amor, que me disse assim, Que a flor do campo é o alegrim. Alegria, alegria, ousado, que nasceu no mundo, Tanto sem ser sermeado. Alegria, alegria, ousado, que nasceu no mundo, Tanto sem ser sermeado. Foi meu amor, que me disse assim, Que a flor do campo é o alegrim.